Fala galera, bom dia, bom dia! Hoje eu vou mostrar pra vocês um passo a passo de como a gente faz a higienização das baias, beleza? Fiquem ligados aí que eu vou mostrar tudo pra vocês. Galera, essa aqui é uma das nossas baias. Antes da higienização, numa noite toda, né? A gente foi feita a higienização ontem no fim da tarde. Hoje já está nessa situação aqui, beleza? Vou mostrar pra vocês o que a gente usa e como a gente faz, o passo a passo. Galera, aqui a gente utiliza essa hidrolavadora, muito boa. Já tem uns dois anos que a gente trabalha com ela. Nunca deu nenhuma manutenção, bem top. Da Steel RE110, realmente muito boa, beleza? A gente faz a ligação dela num galão. Aonde fica os produtos. O que a gente utiliza nesse produto? A gente utiliza hipoclorito e detergente neutro. Beleza, galera? Vou mostrar pra vocês aí como que a gente faz a higiene das baias. Galera, agora é só largar tudo de molho, beleza? Deixa tudo de molho, com os produtos agindo aqui. Depois a gente vem pra fazer um enxague. Deu 10 minutos se passaram. E agora a gente vai fazer um enxague aqui pra vocês. Galera, e esse aqui é o resultado. Depois de pronto, concluído. Deixa eu dar higienizado. Bem, uma vez na semana a gente faz uso desse produto aqui, que a gente julga ser hoje o melhor produto pra desinfecção, vírus, bactéria, fungo. Então a gente faz uma vez por semana a desinfecção com esse produto aqui, beleza? A gente pulveriza e deixa esse produto agindo depois dessa limpeza. E não retira mais, beleza? Então, galerinha, espero que esse vídeo possa ter ajudado você na desinfecção do seu canil. Use no mínimo aí uma camiseta de manga comprida. Eu gosto de utilizar blusa, porque respinga produto. Então é isso aí, galerinha. Fique ligado aí que a gente vai ter mais vídeo de explicativo aí pra vocês. Tamo junto. Abraço.